Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo! Bem-vindo, abençoado, bem-vindo, abençoada. Bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, morena! Você foi a primeira hoje, morena! Diretamente de Santa Inês. Luciano Huck teve aí em Santa Inês, foi morena? Luciano Huck teve aí em Santa Inês. Muito bem! Bom dia, meu povo! Bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Bom dia, bom dia, bom dia, Helena! Bom dia, Valdemilson! Bom dia, bom dia, bom dia! Bem-vindo, Sandro! Bem-vindo, Denise! Bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Hoje vai ser uma live abençoadíssima. Papel e caneta na mão. Galerinha, se preparem que a live de hoje vai ter conteúdo demais pra gente praticar. Deixa eu colocar nossos convidados aqui pra dentro de uma vez. Sandro, vou mandar o convite aí. Bom dia, bom dia! Bom dia, meu povo! Bem-vindo à nossa live! Se preparem, hoje vai ter conteúdo demais, papel e caneta na mão. Bom dia, meu povo! Bom dia, meu povo! Bem-vindo, Valdemilson! Bom dia, Belinda Arnaldo! Galera lá do Mato Grosso, às 10 da manhã do Mato Grosso, pessoal de Rondônia, 6 da manhã também, Rondônia. Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos chegando pra nossa live. Bom dia, Denise! Bom dia! Tá acordando cedo, hein? Daqui a pouquinho a gente já conversa. Tá! Sete horas em conto, a gente não atrasa nem um dia, galera. Tem mais de três anos que a gente faz live todo dia. Na verdade, nós atrasamos um dia, só nem sei porquê. Acho que eu tava estudando a live, sabia? Mas depois daquele dia que a gente atrasou uma vez só, nunca mais. Não sei se você já tá tomando o seu Shape Control, produto fantástico da Herbalife, mas lançamento novo. Tem gente tomando injeção aí, tomando injeção, pagando aí caríssimo e ausentique. E a gente tem um produto lançamento da Herbalife que faz a mesma coisa. Galerinha, a gente começa sempre com louvor, né? E esse com louvor que o Sandro e a Denise escolheram. Aí a gente começa com um versículo bíblico, independente de religião, a Bíblia é a base de todos os livros, a base da vida. E o versículo bíblico hoje, ele tem números, tem ali no início da Bíblia, né? Começa com Gênesis, Eidos, aí daí a pouquinho, depois, tem números, né? E números, capítulo 14, versículo 8 e 9, é uma passagem muito conhecida. Inclusive, esse final de semana eu assisti uma série, agora eu vou falar sobre ela daqui a pouquinho. Fala ali da trajetória de quando os israelenses estavam fugindo do Egito para a Terra Prometida, né? E em números 14, 8 e 9, diz o seguinte... Me perdi, aí, o que eu vou achar? Ih, rapaz, eu tô no Samuel. Tô no lugar errado. Tô no lugar errado. Beleza. 14, 8 e 9, diz o seguinte... Se o Senhor se agradar de nós, né? João José falando... Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar na Terra Prometida e nos lavará terra queimando a leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não tem mais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. O que esse versículo bíblico diz pra mim, diz pra vocês nessa manhã, que é manhã única, galera? Essa data não se repete, não se repete. A gente precisa vivê-la como se fosse o último dia da nossa vida. O sentido dessa live de hoje é exatamente esse. Você poder praticar ainda hoje, né? O que a gente vai falar aqui hoje, o conteúdo que o Sandro e a Denise vão trazer. Pra gente entender essa história aqui desse versículo bíblico, após a libertação ali do povo de Israel lá do Egito, né? Que depois de várias promessas do faraó, eles conseguiram liberar, ser libertados, atravessaram o Mar Vermelho. E aí o povo peregrinava ali naquela região, né? Foi quando Deus havia prometido pra eles, né? Que eles iam conseguir a Terra Prometida, iam entrar em Canaã. Nessa hora, Moisés pegou 12 líderes, não pegou qualquer Joãozinho da Silva, pegou os melhores de cada uma daquelas 12 tribos de Israel e mandou eles pra ir ver a Terra Prometida, né? E o que é que é importante? E deixa eu aproveitar e falar pra vocês, esse final de semana, agora as pessoas perguntam, Ué, Tom, você também assiste televisão? Eu assisto. Muito difícil, mas eu assisto alguma coisa educativa. E esse final de semana eu assisti uma série de apenas três episódios falando sobre o testamento de Moisés, a história de Moisés. É uma série bem curtinha, são mais ou menos três horas de filme. Não é pra você pegar três horas seguidas, mas vale a pena assistir a sexta em um episódio, num sábado, outro, no domingo, outro. É um bom tema pra gente falar na live de sexta-feira sobre o que a gente pode aprender com a vida de Moisés. Então já anota aí, sexta-feira, a gente vai fazer uma live sobre o que a gente pode aprender com a vida de Moisés. E o que é mais importante dessa cena aí, né? Onde 12 espias vão lá ver a Terra Prometida, é que dez deles voltaram dizendo que era impossível tomar aquela terra, né? Agora apenas dois. Josué e Caleb falaram não. É possível sim. E ainda ficaram chateados com aqueles dez que estavam desanimados. Ficaram revoltados com eles porque faltou fé pra aqueles dez. Deixa eu dizer pra você. Às vezes você tem um negócio aí na sua cidade, né? Eu comecei a live falando aqui sobre Santo Inês, lá no Maranhão. Mas eu sei que tem gente do Brasil inteiro, daqui a pouco tem pessoas de outro país nessa live também. Tem gente, às vezes, na sua cidade, sabia? Que é bem sucedido na mesma coisa que você faz e às vezes você não é. E aí você fica pensando, por que que não tá dando certo pra mim? Não é a cidade, não é o bairro. É você que não tá dando certo. Porque se alguém tem sucesso na sua cidade, na mesma atividade que é você, não tem por que você não ser bem sucedido. Ah, eu entro alguém que começou primeiro. Deixa eu dizer pra você. Eu conheço muita gente que entrou no mundo digital agora, em 2024, e tá mais bem sucedido do que alguém que já começou há mais de cinco anos. Eu conheço pessoas que começaram a trabalhar com a Herbalife já em 2024, nos últimos três meses, e já estão construindo uma história de sucesso. Então, não importa quanto tempo você faz uma determinada atividade ou local ou cidade. O que importa é a sua atitude, a sua visão de fé, o que é que você acredita, o que a gente aprende com essa história bíblica, é com o resultado ali, né, daquela perseverança de Josué e Caleb, Deus recompensou eles grandemente. Então, o meu convite pra você hoje, é que tanto eu e você, que todos nós, a gente tenha muito cuidado da forma de ver o mundo. A gente tá vendo o mundo de forma pessimista, ou tá vendo o mundo de forma realista, ou tão vendo o mundo de forma visionária? O meu convite pra você, é que vejam o mundo de forma visionária. É muito além do que você tá vivendo hoje. Porque quando a gente não vive o mundo de forma visionária, a gente acaba perdendo as promessas que Deus tem pra nossa vida. Por causa de quê? Por causa de murmuração, por causa de falta de fé. Independente do que você tá vivendo hoje, eu queria fazer um pedido pra você. mantenha firme aquela promessa que Deus tem pra você, acredite nela, eu tenho certeza que você vai vencer. Assim como Josué e Caleb, né, a gente precisa viver, visualizar, na verdade, um mundo próspero, viver com os olhos da fé. Às vezes tem coisa que pra alguém parece inalcançável, mas pra você que tem fé e acredita que pode, é capaz, que consegue, você vai conseguir ver vitória nisso aí. Então, é dessa forma que eu e você vamos avançar em ousadia, em coragem, e eu tenho certeza que a gente vai conquistar. Grandes sonhos vão ser realizados. Tem uma música da Ludmilla Feber, fala que sonhos de Deus são maiores que os nossos. Tem uma música da Isadora Pompeu, que fala que tem bênção sem fim. Então, deixa eu dizer uma coisa pra você. O meu convite pra você agora, pra gente encerrar já essa primeira parte da nossa live, é que você precisa dar passos no invisível de coisa que você não consegue ver ainda. Pra quê? Pra que você possa conquistar o impossível. Uma coisa eu sei. Quando você começa a viver pela vista do que tá acontecendo na sua vida hoje, no seu problema, no seu desafio, anota aí. Esse é o pior inimigo pra uma vida de visão, uma vida próspera. Uma vida vitoriosa. Então, para de viver pela vista, para de viver pela situação que você tá vivendo hoje, para de viver pelos desafios, e começa a viver uma grande promessa que Deus tem pra mim e pra você. Hoje é a nossa live de número 1057. Eu tô entusiasmadíssimo demais. A maioria das lives ficam gravadas no YouTube, e eu tenho certeza que a live de hoje vai trazer muito conteúdo. A gente sempre começa a live com a frase do dia, tá? Antes de eu fazer a primeira pergunta pro Sandro e pra Denise. E a frase do dia é O silêncio é a melhor resposta pra aqueles que não valorizam as suas palavras. Vou repetir pra quem gosta da frase do dia. A frase do dia diz O silêncio é a melhor resposta pra aqueles que não valorizam as suas palavras. Hoje nós temos aqui Sandro, Felipe, Denise e Caires. É a primeira vez deles aqui na live. Eles são empresários, eles são terapeutas. Vou pedir pra eles falarem um pouquinho deles. Conheci eles no Beach Tênis. Então, Beach Tênis, Network, a gente cria relacionamentos. Então, Denise e Sandro, obrigado por ter aceitado o convite. E vamos começar logo de uma vez. Fala pra gente quem é Denise e Sandro. Pois é. Denise, 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 Denise Caires, né? Pra quem não me conhece. Eu sou terapeuta e mentora de mulheres. A gente agora tá... Quer dizer, desde a pandemia eu venho traçando essa jornada de terapia. E a gente recentemente resolveu trilhar esse caminho juntos enquanto casal. Existia um movimento individual há um tempo atrás, né? Cada um fazia o seu trabalho e a gente só se relacionava pessoalmente, né? Falando assim, enquanto casal. Não tinha um link de negócio. Mas agora tem um tempo já que a gente resolveu abrir uma empresa juntos e estarmos juntos também no negócio. E aí a gente tá nessa construção de também ajudar as pessoas a se relacionarem. Tanto dentro do relacionamento pra quem tá no relacionamento como fora dele. Porque eu digo que o mundo é feito das relações. Nós somos feitas de relações. Nós construímos relações pra crescer. E aí a gente tá aí nessa jornada. Eu tenho 40 anos, tenho uma filha de 10 anos e estou aqui pra ajudar no que for preciso. E ela vai jogar... que tênis pra gente quando? Oi! Tá vendo? Já fiz o convite. Já fiz o convite pra ela voltar a jogar com a gente, né? Nós com a gente se mudou recentemente. Bom dia mais uma vez pra vocês. Conhecei um dois recentemente. A gente tá ainda adaptando isso. Mas em breve ela vai também com a gente. Fique tranquila. Deixa eu dizer uma coisa. Eu preciso dos produtos da live pra estar lá no 20x. Já tá feliz dia lá, né? Vamos realizar isso aí. Já tá resolvido. Depois da live a gente já conversa sobre os produtos da live. Já tá resolvido. E ainda se vocês forem bons clientes a gente consegue até desconto. Aqui. Vamos lá, galera. Deixa eu dar um vídeo pra vocês. Ô, Jó, fala só. Só uma coisa antes, rapidinho. Que você começou aí e veio uma frase muito forte também. Não vai ser frase do dia, tá? Porque a frase do dia é sua. Mas veio uma intuição muito forte de falar o seguinte, diante da sua mensagem inicial. A vida é muito curta pra ser pequena. pare de procrastinar os seus sonhos. E a gente vê muito isso, entendeu, Elton? A gente vê muitas pessoas desejando uma coisa, mas muitas vezes com problema de relacionamento, por falta de autoconfiança, por achar que não é capaz, não realiza o seu sonho. E a vida é muito curta pra ela ser pequena. Então não procrastine a vida que você tem. Não deixe pra amanhã a live que você pode assistir hoje e pode fazer movimento hoje. Verdade, verdade. E galera, eu não sei vocês, mas eu tô aqui, ó, papel e caneta na mão. Eu sou a pessoa que o mais presta atenção nessas lives, sabia? Eu não fico aqui abrindo direct, eu não fico olhando WhatsApp, eu não fico olhando a vida de outras pessoas no Instagram, eu fico focadão aqui. Então, a live de hoje é uma live diferente das demais que nós fazemos que é nas outras lives fora de sexta-feira que a gente faz alguma coisa, as pessoas pensam que é culto a live de sexta, né? Não, a gente trabalha temas bíblicos pra nossa realidade. Mas fora isso, a gente trabalha muito no foco da Herbalife, tá? A de hoje é diferente. A de hoje é um tema abrangente que atende todo mundo. Então, o meu pedido pra você hoje é que preste atenção na live número 1, pratique o que você vai aprender aqui e número 2, e número 3, compartilhe informações que você vai ouvir aqui hoje com cliente, com parente, com amigo, com vizinho, alguém da sua igreja. Não fica com conteúdo só pra você, não. O tema da nossa live hoje se chama-se Saindo da Obesidade Cerebral. A gente precisa tirar coisa que tá na nossa mente e levar pras pessoas. Contribuir, transbordar na vida das pessoas. Então, meu convite pra você hoje, pega 2, 3 pontos dessa live aqui e leva pra alguém hoje. Fala pra um cliente, você olha o que eu aprendi na live hoje, olha que legal que você pode aplicar aí na sua vida, beleza? Então, vamos começar papel e caneta na mão. Eu tenho umas 15 perguntas aqui pra Sandra e pra Denise e eu tenho certeza que vai ajudar todo mundo aqui. Vamos começar, Sandra e Denise, aí vocês resolvem quem responde, aí fiquem à vontade. Como que os relacionamentos, eles podem influenciar no sucesso tanto pessoal quanto profissional? O Ayrton, entendemos, a gente desentendeu uma coisa, né? O ser humano é um ser que se relaciona naturalmente. Então, a gente pode falar aqui de alguns tipos de relacionamento, tá? O nosso relacionamento que a gente mais foca hoje é no de casal. Mas começando mais adrangente mesmo, a gente tá aqui falando de relacionamento. Relacionamentos são o que conectam as pessoas, são o que fazem realmente a roda da prosperidade rodar. É a sua visão de mundo somada com a visão de mundo da outra pessoa. É você pegar na mão de alguém e sentir o suporte emocional pra, como eu disse, realizar o seu sonho. Então, relacionamentos, muitas vezes, são a base do sucesso porque constroem uma ponte entre a sua vida profissional e a vida pessoal e a profissional. E é assim que a gente vai crescer. Então, se a gente não se relacionasse, a gente ficaria estagnado apenas com a nossa visão de mundo. E, Wellington, tem muita coisa nesse mundo, meu Deus, pra gente ficar preso apenas na nossa visão de mundo. Então, quanto mais você aprende a se relacionar de maneira produtiva, proveitosa, direcionada e intencional, mas você vai enriquecer suas habilidades pra conseguir ter mais sucesso e prosperidade no seu negócio. É isso. O relacionamento abre portas, né? O relacionamento abre portas. E a construção de relacionamento, seja você com uma pessoa só, seja você com várias pessoas, faz o que crie uma comunidade. E aí, essa comunidade faz com que você cresça qualquer negócio, cresça qualquer negócio e também o lado pessoal, porque, assim, agora eu lembrei você falando aí, eu tava lembrando, a gente fala muito de negócio, negócio, mas a gente tem que sempre, sempre, sempre lembrar que por trás daquele negócio tem um CPF. Sim. E esse CPF tem que se desenvolver e a gente se desenvolve individualmente e também dentro das relações. Show, show, show. Galera, 7h15, 100 pessoas na live, mete o dedo no aviãozinho aí pra gente bater logo 150 antes das 7h30, e aí depois a gente trabalha forte pra bater 200, então mete o dedo no aviãozinho. Sandro e Denise, quais são os principais benefícios, né, de cultivar relacionamentos significativos? olha, Leiton, se eu posso dizer, eu acho que assim, eu gosto muito de como você levanta de manhã cedo, né, eu assisto suas lives também e tem sempre uma energia que você traz aqui pras lives, tem sempre uma vitalidade que você traz aqui pras lives e eu não tenho dúvida que eu conheço o seu filho que é muito significativo a relação que você tem com ele, com a sua esposa, pra que tenha essa energia pra cá porque quando você acorda de manhã, olha pro lado e tem uma pessoa que não é significativa, que não tá bem com você, que você não consegue acordar com essa energia. Quando você chega do trabalho durante o dia e tem quem trabalha a CLT ou quem sai, por exemplo, de um espaço da Herbalife depois do dia inteiro com alguém que não tá bem, vai sumir na sua energia. Nós somos feitos pelo cara lá de cima pra sermos felizes e é com relacionamentos significativos que a gente consegue ser feliz. A gente consegue alcançar a felicidade no nosso dia a dia. Deixa eu complicar a vida de você um pouquinho. Se eu tenho alguém do meu lado que dorme comigo, que tá na minha casa, no meu dia a dia, que não me apoia, e aí? Isso é mais comum do que você imagina, Wellington, sendo muito sincero. É muito sincero. Assim, a gente tem algumas ideias com relação a isso. A principal ideia que a gente aprendeu com nossos casais é assim, muitas vezes a outra pessoa não te apoia por não entender qual é a sua necessidade em relação àquela atividade. A gente sabe que tem pessoas que começam, por exemplo, a empreender, a trabalhar, por apenas precisar fazer dinheiro. Quando você tá aí, isso é o fluxo, você tá lá pra fazer dinheiro. Não tem muito o que apoiar, entende o que eu tô dizendo? É fazer dinheiro. Mas quando você tem um ideal, quando você tá, por exemplo, na Herbalife, que é pra fazer saúde, é pra fazer bem, é pra ajudar pessoas, isso é o ideal. E quando você consegue explicar bem o seu ideal pra outra pessoa, explicar com as suas necessidades o que você pensa com relação àquele projeto que você tem pra sua vida, fica muito mais fácil apoiar. Porque não é apoiar sair de casa cedo, ficar longe do marido, da esposa, não ter tempo pra fazer, não é apoiar isso, isso aqui são alguns processos que você precisa passar, mas é apoiar a sua visão de vida, apoiar quem você quer ser. E é muito mais fácil apoiar quem você quer ser do que apoiar apenas os desafios que você tem quando você enfrenta essa jornada. Então, pergunte-se, você tá comunicando pro universo as suas necessidades e a sua visão de vida? Porque o que você joga pro universo, ele te devolve. Sim, e tem uma coisa muito importante com relação a isso, lembre sempre que você tá com a pessoa do seu lado, se ela não te apoia, é importante que você se desenvolva, é importante que você olhe pra você, fortaleça seu interior, fortaleça a sua confiança, autoconfiança, autoestima, vá sempre em busca do ser pra poder ter, porque o ser fortalecido você vai conseguir até, diante do que ele falou, entrar num diálogo com mais clareza pra que entre em um alinhamento, o que é importante explicar para o outro os seus projetos e os seus sonhos. Só que a gente sabe que tem pessoas que mesmo você explicando, ela não vai te apoiar, não vai estar com você, que infelizmente a pessoa daqui vai precisar trilhar um caminho que é solitário sim, mas que com relações saudáveis a gente consegue avançar mais e cuidando de si e se fortalecendo. Agora, Werton, só vou agora jogar pra você de novo, viu, a pergunta de volta. Acontece que muitas vezes, melhor, eu tenho uma frase que é muito forte, todo relacionamento ele tende ao equilíbrio. Vou repetir, todo relacionamento ele tende ao equilíbrio, seja equilíbrio interno ou externo. Muitas vezes, quando um parceiro ou uma parceira não apoia você, é porque na realidade ele é um grito de socorro que ele está fazendo porque tem alguma ferida nele, tem algum vazio nele e que talvez não esteja sendo visto por você. Então, vou repetir, toda relação tende ao equilíbrio. Se você sentir falta de alguma coisa da outra pessoa, pare pra dar uma olhada, tipo, como é que está a relação? Ela está equilibrada? Eu estou conseguindo atender também às necessidades do outro à medida em que ela também atende às minhas necessidades, lembra-se, amar ao outro como a ti mesmo é equilíbrio, é vai e volta. Você entende o que eu estou querendo dizer? Sim, sim. Então, muitas vezes a gente fica só com essa questão de não estou recebendo, mas e o que eu estou dando pra relação? Esse fluxo tem que ser um fluxo contínuo, próspero e abundante. Show! Muito bom! Bom, galera, falar nisso e a gente ver nisso, trabalhar em casal não é fácil, né, galera? Não é brincadeira não. O pau come quando eu trabalho em casal e em qualquer área, né? E nós aqui na Hebalife a gente prega muito disso, né? No meu caso, então, a gente não trabalha em casal, trabalha em família. É isso, Priscila, Felipe, eu e Tati, a gente está no mesmo negócio, falando a mesma coisa, o mesmo treinamento, é mais ou menos a mesma visão. Então, deixa eu dar duas dicas só pra você aqui pela minha experiência, né? No meu caso, 23 anos de Hebalife, 30 anos de casado, é sobre o outro no apoiar. Duas coisinhas. Número 1, leia um livro chamado A 5 Linguagem do Amor. Pelo menos você vai saber um pouquinho qual é a necessidade do outro. Número 1. Número 2, mostre resultado. Na hora que você mostrar o resultado, o outro vai olhar com um olhar diferente pra você, vai se interessar mais pelo que você está falando. Beleza? Sandro e Denise, vocês acabaram de falar agora sobre equilíbrio, né? Como que nós podemos equilibrar relacionamentos pessoais e profissionais pra gente poder conseguir alcançar os nossos objetivos? Quer começar a falar isso? Pronto. Eu vou começar falando o seguinte, a gente estava nesse final de semana num treinamento, método Evo, tô aqui até fazendo uma divulgação, porque aquilo que é bom e é próximo tem que ser divulgado, tá? Eu tenho trabalho, a gente trabalha também no treinamento de pessoas, mas aquilo que a Bunch divulga. E o método Evo foi uma experiência muito profunda, não só individual, mas também casal. E ele fala muito sobre equilíbrio. Ele fala muito sobre você encontrar esse ponto, esse meio termo. Mas o que é um meio termo? Não sei quem conhece aí, mas a gente tem uma pessoa muito boa que fala sobre gestão do tempo, que é Christian Barbosa. ele fala sobre a tríade do tempo. E a gente estava com ele recentemente numa palestra e ele traz o seguinte, você precisa saber o que é importante pra você. Porque é assim, esse é o primeiro passo pra você conseguir equilibrar a vida pessoal e profissional. Porque, Wellington, todos nós temos apenas 24 horas por dia. E isso aí não vai mudar, tá? Pode ser que no ano bissexto isso mude um pouquinho, porque o dia é um pouquinho mais longo, mas, enfim, no geral, isso não muda, entendeu o que eu quero dizer? Então, é importante que você olhe pra essas 24 horas como um presente de Deus, como uma dádiva. Uma dádiva pra que você pegue e olhe pra isso e escolha em que que eu vou investir o tempo da minha vida nesse dia e o que que nós, enquanto casal, vamos investir o nosso tempo na nossa vida. Equilibre entre vida profissional e pessoal é entender naquele momento, naquela situação, o quanto que você vai investir pra realizar coisas importantes na sua vida. sem deixar aquilo que, de fato, é importante, mas tá longe dos olhos. A gente criou uma prática na nossa casa aqui que a gente cria momentos familiares. Então, o dia tá pegando, o pau tá comendo no dia, é live, hoje, a gente tem a live, tem podcast, tem reunião, tem talk de noite pra fazer, tá assim, o dia hoje tem 40 horas. Hoje, realmente, é uma quarta-feira infinita. Ainda assim, na nossa agenda, tá lá uma hora de momento do casal. Aonde? A minha encheada, ela fica fazendo uma coisa, a gente para tudo e alimenta uma hora do momento do casal. porque saber equilibrar a vida pessoal e profissional, gente, eu posso falar aqui de técnica, eu posso falar aqui de uma série de técnicas pra você utilizar, só que o mais importante é qual é a sua real necessidade em termos pessoais e profissionais? Qual é o seu momento de vida hoje? O que é realmente importante pra você e para o relacionamento? E você olha pra isso, coloca lá um tempo específico pra isso. Como fazer esse equilíbrio na prática? Na prática? Ó, como é que a gente faz aqui em casa? A gente criou o que eu chamo de plano 3F+, o que que é isso? Que dia é hoje? Quarta-feira, não é? Hoje é quarta-feira. Hoje, a gente tem um momento de 30 minutos que a gente senta e olha qual vai ser a nossa programação para quinta, para sexta e para sábado. E a gente faz o seguinte, a gente bota assim, ó, vamos alocar aqui, a gente estipulou isso para nosso momento atual, que a gente vai ter todos os dias, dos nossos dias, né, que são dias para o senhor, a gente vai ter uma hora para comunicar, né, com aquilo, com o Altíssimo, vai ter duas horas e meia para o casal, duas horas para a família, três horas para o indivíduo e seis horas para trabalho. matematicamente, contou aí? Não, repete aí porque é muitas horas. Não, mas, ó, eu falei assim, mas entenda, isso aqui é só o nosso tempo, o que importa é você olhar assim, olha, eu acordo às seis da manhã, no seu caso, cinco, quatro e dez. Quatro e dez, pronto, bora colocar o seu caso que é melhor ainda, acordo quatro e dez da manhã, que horas que você dorme? Eu, ontem eu fui dormir, onze e meia, eu nunca vejo, mas ontem, não sei porquê, eu fui ver um pedacinho de Big Brother, acho que a última semana, eu assisti ontem pela primeira vez. Mas, agora dizer que você vai dormir às dez horas da noite, às onze, às onze, pronto. Então, das quatro até às onze, você vai ter aí, vamos dizer, de sete horas de vida, não é isso? Ah, outra coisa, eu durmo todo dia de cinco a seis e meia da tarde. Pronto, perfeito, aí já começa a entrar, porque você pega o seu dia, coloca em horas mesmo, é algo assim, nesse momento pragmático, vamos colocar para ficar mais o padrão mesmo, existem doze horas por dia de atividade. Fora o tempo que você dorme, mas são doze horas por dia de atividade. Então, nessas doze horas, você vai separar, nessas três dimensões, um momento para você individual. O que é um momento individual, Wellington? Tem vezes, pode ser muito sincero, que é importante você pegar e sair um pouco, relaxar a cabeça, tomar um shake da Herbalife, pegar, por exemplo, o carro e dar um pulo na aula sozinho. É o seu mundo particular, é o seu mundo individual que tem que ser também ativado e nutrido. Então, separa um tempo para esse momento individual. Separa um tempo para o momento de casal. Que momento de casal para a gente, Wellington? É o momento em que a gente vai sentar, vai conversar sobre como foi o nosso dia, como é que estão os nossos planos de casal, vai falar sobre a educação da menteada, vai falar sobre nossas viagens para o futuro. Aqui é do casal, não é profissional, é do casal. Porque se você tem uma vida particular, você tem uma vida familiar, o casal é a base disso. Quem trabalha junto com vocês dois aí, por exemplo, na hora lá do momento do casal, não entra negócio, não? Acaba entrando, mas é uma dimensão diferente, Wellington, porque entra a parte psicológica do negócio. Por exemplo, a gente está para fazer agora, a gente vai começar agora no dia 11, amanhã, amanhã, a gente vai começar amanhã um desafio, desafio 21 dias para acabar com a procrastinação. E aí, por exemplo, inclusive fazer aqui o convite, eu não estou vendo aqui os comentários, Wellington, para mim travou aqui, tá? Tanto os comentários, como também o número de seguidores online, mas tudo bem. Para mim, então, então, deixa eu te falar uma coisa, só uma coisinha, você mexeu aí no Instagram alguma coisa, tipo mandar convite com alguém? Nada, nada, eu não vou aceitar. o Instagram está dando esse pau, para mim é que agora, tá beleza, galera, escreve para mim aí de qual cidade que você está agora do Brasil ou de qualquer lugar do mundo, só para a gente ver se os comentários aparecem aqui, beleza? Está acabado, mas vamos lá ter o que eu vou explicar. Então, mas deixa eu te falar com você, o problema está aí, está no seu, está igual acontece comigo, também de vez em quando, que trava tudo, aí eu ligo um outro celular para poder ver. Mas aí, está aí a galera escrevendo agora de Belo Horizonte, Belo Horizonte, para você só está a tela, não é isso? Só está a tela travada aqui, eu estou aqui com 20 pessoas online, eu estou aqui de luz. Não, está com 137 agora, mas, ó, sorte sua, que comigo, quando eu estou conduzindo a live, ontem mesmo, eu tive que abrir a live e fechar ela por causa desse problema no Instagram. Mas está beleza? Mas vamos lá. 140 pessoas na live e gente do Brasil inteiro. Então, bora explicar essa parte do momento do casal, porque isso é importante mesmo, você fez uma pergunta muito boa. A gente vai começar amanhã um desafio, nós temos alguns que se fez, algumas empresas juntos, uma delas é a Denise Caires, que é ela que trabalha com mulheres empreendedoras e empresárias. Então, ela vai começar amanhã um desafio de 21 dias para acabar com a procrastinação. inclusive fazendo aqui o convite, quem quiser, digita aqui embaixo o desafio que vai receber um link do WhatsApp para fazer parte do desafio. Ah, não, Alessandro, se ele escrever aqui, ele não recebe, não. Ele tem que mandar lá no seu direct, não? Recebe. 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 Você escreve aqui na live? Recebe. A mágica está aí. Depois eu descobri como fazer isso. Tá, bom. Quer ver? Digita o desafio aí. Fale, amor, o que você ia falar. Não, só para explicar. É o seguinte, amanhã vai começar uma série de lives consecutivas sobre o desafio, quer dizer, sobre um tema específico, tá? Nesse tema específico eu vou abordar as oito verdades libertadoras da procrastinação, da produtividade. Então, eu tenho tudo anotado, se não, eu esqueço. Oito verdades libertadoras da procrastinação. Então, amanhã, dia 11, da produtividade, desculpa. Então, amanhã, dia 11, às 6h20 da manhã, porque eu também acordo cedo. A gente vai estar lá no Instagram de Denise e Cairis fazendo essa live a partir do dia 11. E acaba que hora? Ah, não. Acaba antes das 6h58. Muito bem. É, exatamente. Não vou ficar uma hora, não. Relaxa. É, ó, tiro, porrada, bomba e lá vai. E sendo bem direta mesmo. Vai ser uma live bem direta. Então, vai ser uma série de lives, tá? Esse desafio que ele falou, amanhã vão ser as lives, que é o aquecimento pro desafio. O desafio mesmo não começa amanhã. O desafio, amanhã é o aquecimento. dia 24, realmente vai começar o desafio. Show. E ele tem um valor de investimento de R$91,80. Que só quem entrar no grupo que vai poder receber o link pra poder fazer o investimento e participar desse desafio que vão ser 21 dias. Então, não vai ser só uma semana. Show. Vão ser 21 dias, com exercícios práticos todos os dias. Vão ter PDFs que eu vou disponibilizar. que aí nesse desafio vai ser uma proatividade. 21 dias pra como acabar com a própria destinação. Show. Porque é uma coisa que tá acontecendo, assim, a grande maioria das pessoas lida contra isso. Isso gera ansiedade, uma série de consequências pra saúde da mulher, principalmente, porque eu vou falar para mulheres. Que aí eu vou estar trabalhando nesse desafio. E as informações vão estar nesse mundo. Show. É só pra esclarecer. Beleza. Pra quem entrar, saber que clicando aqui vai entrar no grupo, mas que não vai começar o desafio. Lá eu vou falar das lives e aí vou dar as informações. Excelente. Show. Vamos lá. Eu tenho muita pergunta pra você, mas não é muito. Tem umas 10 ainda. Então, a gente precisa ser bastante objetivo aqui. Vamos lá, então. Vamos agora bombardear aqui. A primeira pergunta agora, pra gente intensificar essas respostas e a gente trazer bastante conteúdo aqui. Quais são os sinais, né, de um relacionamento saudável e gratificante? Bem, um dos principais sinais é a comunicação aberta e respeitosa. Saber ouvir é muito importante. Ter clareza na comunicação. Confiança. Então, vamos lá. Ela encar os sinais, né? Comunicação aberta. Confiança mútua. O apoio um do outro. Além da comunicação, do saber ouvir, no caso, a comunicação aberta, existe também a confiança na hora do diálogo. Porque quando não tem confiança, a gente não consegue falar tudo o que a gente quer, tudo o que a gente pensa. A gente sempre fica receosa de estar falando algo que possa magoar ou que possa não gerar congruência com o outro. Respeito. E esse é um dos principais. Tendo isso... Não, tem também que eu acho que é muito importante, ainda mais para quem trabalha como você, com a EBA Life, a gente também já trabalha com outras redes, né? Que fazem esse tipo de comércio, esse tipo de negócio. E estar feliz pela felicidade do outro. Então, é essencial. apoiar o outro nas suas conquistas. Eu não tenho dúvida da importância que foi para você quando você se tornou presidente olhar para o lado e ver sua mulher e sua filha com você. Então, estar junto na conquista também está dentro desses principais sinais de uma relação saudável. Porque eu estou feliz pela sua felicidade. Galerinha, 7h34. Hoje a gente está com Denise Cades e Sandro Felipe. Eles são empresários, são terapeutas. A gente está falando de relacionamento aqui na nossa live de hoje. E eu, como presidente da EBA Life, a gente resolve uma vez por semana, dia de quarta-feira, trazer o conteúdo para poder ajudar a maioria das pessoas. Então, mete o dedo no aviãozinho aí, compartilhe essa live com outras pessoas. Eu tenho certeza que a gente vai ajudar muita gente. Vamos lá. Quais são os maiores desafios que as pessoas enfrentam para cultivar relacionamentos? Você trouxe aí uma coisa que é muito importante, que é a questão do tempo, viu, Wellington? Isso aí é uma das coisas que a gente mais vê mesmo, né? Porque, de fato, quando você tenta gerenciar o tempo sozinho e não compartilha com a pessoa criando um plano para que isso seja da família, não fica claro as suas prioridades e as do parceiro. Eu poderia falar que a questão da gestão do tempo é uma das principais os principais desafios. Mas tem um outro também que é mais emocional e dói muito no peito, Wellington, que é lidar com as expectativas frustradas da relação. Então, a gente tem uma visão de mundo, né? Nossos olhos são a janela da alma e a gente tem uma visão de mundo. A gente espera uma coisa do outro, mas, velho, a gente não comunica para o outro isso. E fica aqui na nossa cachola brigando porque o outro não fez aquilo que a gente queria que ele soubesse que ele tinha que fazer. Gente, para de perder tempo. Não procrastina a vida, não. Diz, eu quero isso de você, meu nego, eu quero isso de você, meu nego. Me dê, papai. E a pessoa pode ter a escolha de te dar ou não te dar. Mas se você comunica, você acaba com as chances de ter uma expectativa ilusória, alucinada, só sua, frustrada. Você tem que parar com isso, tem que ganhar a vida, velho. Show, show, show. Deixa eu aproveitar enquanto a Denise vai falar aí. Vai uma dica de um livro aí, galera, chamado Os Quatro Compromissos, tá? Sugiro todo mundo ler esse livro. Esse livro, a primeira coisa que ele fala que o primeiro compromisso que você deve ter é de não criar expectativa em relação ao que o outro pode ou não fazer por você, beleza? Aí tem mais três, se quiser saber, vai lá e ler o livro. É, Denise, fala aí. É isso mesmo, você falou de não criar expectativa, foi muito bom isso e eu vou falar uma coisinha só sobre isso. Cada um de nós temos um mapa de realidade. Eu tenho um mapa de realidade porque eu cresci em uma família, então eu tenho crenças que vieram da minha família e também crenças que foram construídas ao longo do tempo. Eu tenho 40 anos. Ele tem a família dele, tem crenças que vieram da família, crenças que foram quebradas ao longo do processo de desenvolvimento e agora ele é uma pessoa que tem as crenças dele, tem mapa de realidade dele. Então, o que faz sentido para ele, muitas vezes não faz sentido para mim. Isso gera muitos conflitos, só que aí é que vai entender, o indivíduo, ele entender qual é o mapa de realidade dele é muito importante, ou seja, se desenvolver é muito importante, autoconhecimento para que ele saiba e ele me passe quais são as crenças dele. ele seja uma pessoa verdadeira ao meu lado e eu passe para ele as minhas crenças, as minhas verdades. E isso faz com que a gente conheça o outro com mais profundidade. Então, isso faz também com que a gente não, não é que não crie, criar a gente sempre vai criar expectativa, mas as expectativas não sejam tão abusivas para a gente, entende? Porque a gente vai saber que aquilo ali faz parte do que ele tem enquanto crença, enquanto ser humano. Me diga uma coisa, como que no dia a dia a gente pode lidar com conflitos e desentendimentos nos relacionamentos tanto pessoais quanto profissionais? Eu digo assim, Wellington, a gente, nós somos seres faltantes, né? Eu não vou entrar aqui muito em explicar isso, mas nós somos seres faltantes, a gente demanda coisas, a gente quer coisas do universo. E isso chama-se necessidade. Muito dos conflitos que a gente vive nos relacionamentos, seja de casal interpessoais, estão escondendo uma necessidade que você não colocou no mundo. Por exemplo, eu tenho uma necessidade que é de liberdade, mas ao invés de eu colocar isso na relação, eu brigo com minha mulher porque ela se chateou porque eu cheguei quinta-feira, tarde, do beat tênis. Então, a discussão fica no nível do horário que eu cheguei do beat tênis, mas a minha necessidade é de ter liberdade para fazer minhas programações e a necessidade dela era de acordar junto comigo e fazer carinho de manhã. Só que a briga fica, horário do beat tênis. Isso é apenas uma camada, é apenas uma máscara, é apenas um subterfúgio, é uma fuga de enfrentar a real necessidade, de colocar isso para o outro e dizer, velho, isso para mim não é uma necessidade, não é negociável. eu preciso que a gente consiga fazer isso, eu quero construir com você uma forma de atender essa necessidade. Só para ficar claro, a necessidade não é negociável, a forma como você atende ela é que é a negociação. Então, o nosso interesse seria discutir sobre como atender as nossas necessidades e não discutir coisas superficiais. Show, show, show. Me diga uma coisa, para a gente criar esses relacionamentos duradouros, quais são as etapas? Eu estava assistindo o House ontem, a gente assiste o House, tá? E a gente assiste séries longas que a gente vai fazendo coisas... Nem sei o que é o House, mas deve ser casa, né? Não, é. Não, o Dr. House é um médico que trabalha no hospital e ele é especialista. Então, quem desejar entra no Netflix e assiste lá Dr. House, é só a série médica. Mas ele disse que ele estava em uma relação com a mulher e aí a mulher terminou com ele. E aí, quando terminou com ele, a fala, perceba, superfície, você não joga o lixo fora, você deixa a toalha fora do lugar, você pega a pasta de dente e deixa em cima da pia aberta, uma série de coisas. Só que depois que ela falou sobre a superfície, ela desceu e foi na profundidade. E ela disse o seguinte, House, você me ama, você quer estar comigo, mas você não se importa comigo. Então, o primeiro passo para você conseguir, de fato, construir relacionamentos duradouros é se importar de fato com o outro. Quando você se importa com o outro, a gente brinca aqui muito quando a gente tem nossa fala de conversas que a gente tem com casais, que o que a gente propõe para vocês não é você entrar com o pé direito numa relação. Isso é muito pouco. E como eu disse, a vida é muito curta para ser pequena. Para de procratinar a vida, não entre com o pé direito no relacionamento, entre com os dois pés no relacionamento. Entendi. Entregue-se por completo na relação e receba por completo do outro. Isso é um relacionamento que é proveitoso, que é magnífico, como a gente fala. Isso transforma casais em famílias lucrativas. Lucrativas de dinheiro, de prosperidade, de abundância e de felicidade. Então, não entre com o pé direito, entre com os dois pés. Se entregue por inteiro e receba por inteiro na relação. Esse é o nosso lema. Galera, eu acho que se importar verdadeiramente com o outro, isso vale para todas as áreas. Vale como cliente, vale como pai, como filho, como esposo, como marido, como irmão. Acho que vale para todas as áreas. Já que a gente está falando de relacionamento, como que a gente pode identificar e afastar um relacionamento tóxico que faz mal para a gente? Deixa eu falar isso. Wellington, tem uma questão que é muito importante. Velho, nós temos olhos de ver, ouvidos de ouvir. Quando a gente entra em uma relação que ela não é proveitosa, a gente sente, sabe? Tipo, está no nosso inconsciente, a gente sente isso, a gente olha, poxa, tem alguma coisa estranha. Só que a gente quer tentar um pouco mais. A gente estava no evento esse final de semana e eu estava falando para uma seguidora nossa que nos reconheceu lá nesse evento e ela disse assim, Sandro, eu estou solteiro ainda, mas estou vendo um carinha aí para a gente começar a se relacionar. Eu disse para ela, quando você construiu a sua lista do que você quer para essa relação, esse carinha era uma pessoa que se desenvolvia, que fazia parte desse tipo de evento, ela disse, sim, ele fazia parte e ele está aqui agora, agora você vai procurar ele em outro lugar. E ela ficou assim, por quê? Porque ela estava abrindo mão de procurar uma pessoa naquele espaço que era um espaço religioso, era um espaço de desenvolvimento humano para ficar com o cara que não era dali. Então já ia começar errado. As pessoas, elas até podem fingir aquilo que não são, mas isso fica exposto na cara. Então, para você identificar e se afastar, olha para o seu consciente, olha para o seu consciente e veja, eu estou em paz, eu estou congruente, eu estou inteira nessa relação ou tem alguma coisinha que aqui tem que estar... isso é um ponto que você pode olhar, entendeu? Sim. Se não existir congruência entre corpo e mente, pode ter uma coisa naquela relação ali que não é muito boa. E é melhor afastar antes do que deixar criar, aprofundar num relacionamento para depois se afastar, não é verdade? Porque aí cria um costume, aí cria mais vínculos e aí você acaba ficando preso. você não tem noção do número de pessoas hoje que a gente atende que falam eu não saio da relação por conta dos meus filhos. Por conta... Isso é um peso absurdo para os filhos, Wellington. Porque você coloca a sua falta de felicidade neles. Eles vão crescer... Travou aí? Voltou? Não, ficou mudo só mais... É um segundinho só, já voltou. Pronto, então. Eles vão crescer adultos pressionados, vão crescer adultos com peso nas costas, vão crescer adultos traumatizados. Porque eles vão pensar, velho, por eu existir, minha mãe não é feliz. Olha que peso, velho. Assuma esse negócio e diga assim, é por mim que eu vou ficar ou é por mim que eu vou sair dessa relação? Show. Quer falar uma coisa, Denise? Quero, quero falar. Enquanto ele falava, eu fui lembrando de algumas coisas e eu acho importante dizer o seguinte. Já que a gente está falando de negócio, desenvolvimento em casal e eu acredito que também... Acredito não. Na Herbalife... Eu já fui, tá? Na Herbalife. Há muito tempo atrás. Mas aquela época na Herbalife era ruim. Agora que está bom. Ah, não. Ah, Maria, sei lá, era bom. Agora deve estar melhor ainda. Então, assim... Sonho. Eu vou falar de sonho. E vou dar exemplo, tá? Para ser mais claro. Eu tenho sonhos. Eu sou um moleque que sou... Que quero prosperidade, quero abundância. Eu quero o meu desenvolvimento pessoal. E vou em busca disso. Quando eu tenho alguém em casa que não vai em busca, que não quer, que não tem vontade, tem duas coisas que acontecem. Ou essa pessoa apoia, ou eu não vou, mas vai, vai apoiando, vai, até ajuda financeiramente e a mulher vai e depois ele vai junto. Ou eu tenho uma pessoa do meu lado que vai querer puxar para baixo. Isso é um relacionamento tóxico. Isso é uma relação tóxica. Isso é um exemplo. Só para ser específica e direcionar mais para o lado do negócio. Tem outras coisas. mas seja atenta a isso. Se você tem alguém do seu lado que tenta sempre puxar, conversa, tenta dialogar e seja muitas vezes direta. Poxa, eu estou querendo realizar sonhos. Tenta explicar, tenta ao máximo, da forma que você puder, dialogar. Mas não desista dos seus sonhos por causa disso. Show. Já que a gente está falando de negócio, Denise, Felipe e Sandro, como que a gente, quais são os benefícios na prática de construir uma rede de contatos profissionais sólida? Ó, rede de contatos te leva aonde você sozinho não conseguiria estar. Esse é o resumo. Por quê? Cada um, Wellington, constrói o seu próprio caminho. Isso é real, tá? Mas quando a gente está aí junto, o caminho que um já construiu se reforça pelo caminho que o outro construiu. Eu vou dar um exemplo, Wellington. Dentro das empresas que nós temos juntos, nós temos a SAFE. A SAFE é a empresa que trabalha com eventos para empresários. E, Wellington, a gente vai trazer aqui no dia 6 e 7 de junho, Monja Coen. Monja Coen é uma palestrante zen budista. Ela é muito famosa, ela tem quase 3 milhões de seguidores e ela fala muito bem para empresários e para pessoas físicas. E eu não conheço Monja Coen. Qual que é a data? Dias 6 e 7 de junho. É dia de semana. Isso, é você quinta e sexta-feira. Ok. Entendeu? Mas o que acontece? Eu não conheço Monja Coen. Eu não conheço a equipe da Monja Coen. Mas eu me associei a uma pessoa que já tem 25 anos de carreira fazendo eventos, que conhece todo mundo que faz eventos no Brasil e fora do Brasil. E eu disse, velho, bora pegar uma pessoa âncora muito boa. Ele foi lá, falou com a equipe da Monja Coen, porque ele conhece a dona da editora Gente e ela vai vir para cá para Salvador. Então, não é a minha carreira profissional que me permitiu trazer para cá Monja Coen no evento que a gente vai fazer. Sim. Mas foi eu me associar com pessoas que já estão nessa labuta há mais tempo e transferiram para mim nesse projeto que a gente tem, que é o SME, que a gente vai fazer summit, essa autoridade. Então, se associar, se relacionar, permite que você alcance locais onde nesse momento talvez você não fosse capaz de alcançar ainda. Porque você carrega a história de outra pessoa junto com você para realizar um sonho que ambos têm juntos. E uma frase para fechar essa parte é o seguinte, relacionamentos saudáveis podem trazer oportunidades que você sozinha não alcançaria. Ok. Me diga uma coisa, já que a gente está falando de relacionamentos e hoje é o seguinte, nós temos, eu não sei quantas pessoas eu conheço pessoalmente das mais de 150 que estão aqui na live agora, mas eu conheço muitas virtualmente. Galera, falar nisso, de novo, ontem eu recebi umas 10 mensagens da galera que está indo para o Cruzeiro da Ervalife lembrando que segunda-feira nós temos um cruzeiro de segunda até sexta um cruzeiro vai sair de santo. Então as pessoas estão perguntando Elton, posso tirar foto com você? É lógico, galera, tire foto lá no cruzeiro, depois você vai usar essas fotos para fazer negócio quando você chamar alguém para a live e falar assim, ó, o cara da live é meu amigo e mostra a foto já vai te ajudar nesses contatos que a gente está acabando de falar aqui agora. Falando em contato, como que a gente pode cultivar relacionamentos autênticos dentro do dia e no dia hoje no mundo digital? Quer falar? Uma coisa, Wellington, muito importante é ser você mesmo e ser visto. A gente faz uma nota de conversa aqui em Salvador presencialmente. É algo mais intimista para poucos casais. Nessa nota de conversa que a gente fez recentemente agora em março, não foi? Todos os casais que chegaram a gente dizia para eles por favor, tire os sapatos. A gente vai entrar aqui na nossa atividade sem os sapatos. Quem entrou, entrou já ao som de um louvor. Nós gostamos de ouvir muito louvor. E quem estava na sala sentiu o aroma do incenso porque nós gostamos de cheiros agradáveis no local onde a gente está. Wellington, isso somos nós. A gente fez um evento, a gente colocou nossa marca digital no evento. E a gente aqui na live está colocando nossa marca digital. Eu estou falando como eu falo no dia a dia. Então, ser você aonde você estiver é essencial porque, velho, a gente já ouviu aqui algumas propostas de não. Chegue no espaço e aí fale assim, fale assado, se comunique, chegue na live, fale o que ele quer ouvir. Isso, a princípio, pode até fazer conexões. Por quê? Se eu quisesse falar aqui de uma maneira moratória, mais rebuscada, talvez assim eu conseguiria. Mas isso aqui não sou eu, entendeu? Então, por mais que de início criasse conexão, não iria ser uma conexão real, não iria ser uma conexão sincera, não iria ser uma conexão que geraria relacionamentos proveitosos a meio de prazo. Então, hoje em dia, é busque pessoas que têm valores parecidos com os seus, faça lives, collabs como essa, faça atividade juntos, vá no Cruzeiro, tire foco com a pessoa, marque a pessoa nos stories, marque a pessoa no seu Instagram, comunique, se integre, mas faça tudo isso sendo que você é na essência, velho. Porque é isso que vai garantir a longevidade dessas conexões. Seja verdadeira, seja verdadeiro, seja autêntico, seja autêntica. coloque o seu propósito no mundo, a sua missão no mundo. Então, o que você quer, coloque para fora e vá construindo isso. Converse com pessoas, fale com pessoas. Eu sei que tem outras questões que às vezes as pessoas não vão, mas é construção. Construa isso. Gente, lembre o seguinte, tudo na vida é construção. Você aprendeu muitas coisas lá atrás e que hoje já não servem mais. E para você desenvolver outras habilidades, você precisa construir autoconhecimento. Eu sei que a Herbalife, por exemplo, tem muito treinamento. Participar dos treinamentos, entrar em grupos online, comunidades online, assistir as lives. Isso é muito importante para você sair da caixa, sair da caixinha e criar novos relacionamentos, novas conexões. E uma última dica só ao Wellington, porque eu não sei nem se existe isso, né? Você não sei mesmo, tá bom, realmente. Mas tenha um mentor. Por que o mentor? Ter um mentor não tem só a ver com você capturar o conhecimento que ele tem. Isso é essencial, mas não é só isso. É capturar as relações que o mentor tem. Porque o mentor, quando você vai ser mentorado dele, vai ter uma visão mais ampla, uma visão sistêmica. Então ele pode pegar uma habilidade que você tem e te conectar com outra pessoa que também é mentorado dele e tem outra habilidade. Então ter um mentor é bom tanto para você que tem conhecimento como para criar novas conexões produtivas e proveitosas. Show, show, show. Beleza. Galera, aproveitar já que o Sandro falou nesse assunto aí, para a galera que mora em Salvador, nesse final de semana agora, domingo, dia 14, de 10 da manhã até as 13, eu vou estar fazendo um seminário em Salvador sobre empreendedorismo. Então se você está buscando uma oportunidade de negócio, está na hora de aproveitar sábado agora, domingo agora, de 10 às 13 horas. Vai ser muito legal, vai ser 3 horas de conteúdo com bastante informação e ainda terminamos com o Shake Derbalife no final. Me diga uma coisa, Sandro e Denise, que práticas diárias a gente pode adotar se a gente quiser fortalecer nossos relacionamentos? Primeiro, prática com você mesmo. Eu acredito muito nisso. primeiro com você, depois com o outro. Então, primeira coisa, que aí é algo que eu faço, inclusive, todos os dias, levantar da cama e ser grata. Ser grata pela vida, pela sua vida e pela vida do outro, da sua família. Ser grata pela vida de quem você não conhece, ser grata pela bebida que você estava vendo, seja água, seja suco. ser grata. Gratidão é um sentimento que cura e isso eu acredito muito. Então, outra coisa que ajuda também é oferecer ajuda. Você se ajuda e também ofereça ajuda. Ofereça ajuda ao outro. Uma coisa que eu vejo muito, que aí é Denise mesmo, que me dói muito, é quando, por exemplo, um detalhe, quando você vai em busca do outro e você não consegue, ou você ou o outro não consegue se conectar com o olhar, por exemplo. Ou você percebe que o outro não está entrando em conexão com você. Você quer entregar uma ajuda, mas o outro não aceita e até é ríspido com você em alguns momentos. Então, hoje, infelizmente, a gente está vivendo em um mundo em que as pessoas estão mais se afastando do que se aproximando do outro por conta de uma série de feridas, dores, etc. Então, assim, mas mesmo assim, mesmo sabendo que a gente está com um mundo que ainda precisa desse feeling de ajudar do ser humano, a gente faz a nossa parte. Então, seja grato e vai em busca de apoiar e de ajudar o outro. A Herbalife tem muito isso, por exemplo. Eu vou dizer, eu sou fã da Herbalife, eu não estou na Herbalife, não continuei, mas não foi pela Herbalife, foi por mim mesmo. Então, assim, eu digo que a Herbalife é uma grande, faz parte da minha história e foi a partir da Herbalife, foi através dela que eu comecei meu processo de autodesenvolvimento. Então, aproveita que vocês estão, quem já estiver na Herbalife, vocês estão fazendo a minha propaganda porque está no meu coração mesmo. vocês estão em uma empresa em que ajuda o outro. Então, esse processo se ajude, seja grato, se ajude e comece a trilhar o caminho de servir. Essa é a melhor palavra. Eu tenho ainda duas perguntas e a gente precisa acabar aqui no máximo oito três, oito quatro, hein? Vocês têm compromisso ou eu também tenho? Vamos lá, alguém perguntou aqui no privado. A pergunta é o seguinte, quando o cara... Pergunta no privado é perigoso, hein? Quando o casamento não está bem, pode atrapalhar no negócio e no financeiro? Não tenha dúvida. Acabou a resposta. Brincadeira. Já está a resposta aí. Não. Tem uma coisa que é importante que a gente fala muito. A gente tem uma mentoria para casar que a gente desenvolve e que na mentoria a gente fala o seguinte, quanto mais energia você precisa investir para resolver problemas diariamente do seu relacionamento, menos energia você tem para investir no seu negócio. Você entendeu? Então, eu não estou falando que você não vai precisar investir energia para crescer a relação. Não é isso. Mas eu vou repetir. Quanto mais energia você precisa investir para resolver problemas diariamente no seu relacionamento, menos energia você vai ter para investir no seu negócio. Por quê? Porque quando você tem um problema na relação que não se resolve, o Ayrton, ele tem um duplo peso. Entendeu? O primeiro peso é o peso pragmático, né? Você tem um problema, você vai ter que investir tempo para conseguir resolver esse problema, você vai ter algum desgaste na relação ali naquele momento, você vai ter ali um cansaço também desse desgaste da relação naquele momento. Isso aí é o pragmático. Mas tem um segundo peso, que é um peso emocional, de se sentir afastado daquela pessoa que você ama. Se sentir afastado da direção que você quer seguir. E esse segundo peso é muito mais pesado que o primeiro. Porque aí você tem que fazer um esforço muito maior para conseguir se reerguer. E todos esses esforços e pesos que você precisa fazer para o relacionamento nesse sentido, quem perde é o negócio, quem perde é a sua lucratividade em termos de prosperidade, abundância, felicidade. Deixa eu fazer uma pergunta então para a gente finalizar aqui. Eu acho que vai completar a sua resposta nisso aí. Mas antes, galera, só promover a live de amanhã. Amanhã, às 7 horas, a nossa live com o membro da equipe de Presidentes 15K da Herbalife, Marcel Martins. Então, se prepara porque amanhã a live vai ter bastante conteúdo. Marcel foi o único cara do Brasil até hoje que aos 23 anos já tinha chegado no nível de presidente da Herbalife. Então, se prepara porque a live amanhã vai ser muito legal, muito abençoada. Para a gente finalizar a live aqui, a pergunta é a seguinte, como que os relacionamentos podem ajudar a cada um de nós aqui a alcançar um futuro abençoado e gratificante? Tá mudo. Tá mudo. Tá mudo. Tá mudo. Oi. Deve ser algum cliente querendo marcar horário. Bem isso. Então, assim, apoio emocional, encorajamento, relacionamento saudável, sabe? Podem te ajudar com um apoio emocional, encorajamento, uma palavrinha que é muito, 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 muito importante para a nossa vida que é parceria. Parceria. Os relacionamentos te capacitam a superar os desafios. Então, nós temos desafios na nossa vida, então os relacionamentos ajudam a superar sim. E a nos desenvolver porque cada um tem sua mentalidade e essa mentalidade pode, se for mentalidade positiva, pode ajudar a gente a crescer muito mais. Eu vou me ousar, Wellington, entrar num campo aqui que é delicado, mas eu gosto de fazer isso porque a gente promove alguns debates que são importantes. Jesus teve 12 apóstolos nomeados na Bíblia. Foram outros que estavam sempre ao seu redor. Em toda a história de Jesus, ele nunca foi sozinho. fora o período que ele passou lá em retiro, mas fora esse período ele nunca esteve sozinho. Por quê? Porque ele sabe que um também dos fatores importantes do relacionamento é que relacionamentos ajudam a levar o seu ideal para mais pessoas. Então, quando você se relaciona e você tem um propósito, um ideal, uma missão, uma palavra importante para levar para as pessoas, essa palavra ela é potencializada, ela é divulgada, ela é amplificada, quando você escolhe bem os relacionamentos. Jesus escolheu 12 apóstolos e hoje a palavra dele chegou até você. É graças aos relacionamentos que ele desenvolveu. Muito bom, muito bom, muito bom. Denise, quer fechar aí falando alguma coisa para a gente encerrar nossa live? Quero fechar com gratidão, né? Gratidão por estarmos aqui, gratidão pelo convite, gratidão por todas as pessoas que estão aqui presentes na live, tá? Eu não conheço quem está aqui, pelo menos eu não vi nenhum conhecido, então gratidão. Estamos aqui para ajudar, para contribuir enquanto casal de negócio, enfim, enquanto casal, mentores e terapeutas, tá? E para fechar, quem não digitou desafio, digita aqui desafio para entrar no grupo do WhatsApp para se desenvolver cada vez mais e ajudar aí no seu negócio. Galera, quem não segue ainda o Sandro e a Denise, tenha em cima, se apertar aí na live do Café com o Presidente, o Instagram dele é o Sonha2, começa a seguir eles, tem bastante conteúdo legal, tenho certeza que vai te ajudar no dia a dia. Sandro e Denise, brigadão, que Deus abençoe vocês grandemente, e aproveitar e fazer um convite aqui ao vivo para vocês participarem com a gente no domingo de 10 a 1 da tarde, vai ser bem legal, vocês vão, quem sabe, fazer network lá e já criar novos contatos. A gente se fala. Fica com Deus. Brigadão, um abraço. Valeu. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.